Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulino Fosso e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre manutenção, ferramentas, componentes, acessórios, bora para o vídeo. Bom, hoje o vídeo vai ser falando um pouco sobre as ferramentas, bastante interessante, na realidade acessórios para ferramenta que faz toda a diferença. Recentemente eu fiz um vídeo mostrando, né, alguns componentes que vem aqui nessa maleta. Na realidade eu acrescentei, né, na realidade veio uma maleta, é a HP-333 da Makita, é uma ferramenta que já está em outro lugar para não fazer manutenção, mas eu fiz já que eu vim fazer uma manutenção estratégica e rápida para um determinado tipo de local, a domicílio, então eu trouxe também essas ferramentas aqui, essa veio com ela e toda essa galera aqui, eu mostrei a manutenção para vocês, fazer manutenção fácil, tranquila, mas muitas das vezes você vai precisar de brocas estratégicas para fazer manutenção. Então hoje eu vou mostrar algumas brocas que eu utilizo com mais frequência dependendo da manutenção, tá? Então vamos ver aí, mostrar para vocês, né, lógico que tem que ter aqui na galera. Ah, lembrando bem, já que temos aqui um serra-copo, uma galera de serra-copo que eu levo, então geralmente muitas dessas brocas que eu vou mostrar para vocês, são só algumas que eu vou mostrar, posso mostrar mais se vocês gostarem dos vídeos, do vídeo de mostrando alguns acessórios e ferramentas. Eu vou fazer uma manutenção na fechadura, muitas pessoas acham que tem que jogar fora, tem que trocar, comprar outra fechadura, quando algum sentido de portão, né, tem que jogar fora. Será que tem como fazer manutenção? Tem sim, é muito fácil essas chaves que rodam no contínuo, será que tem algum pepino? Bem fácil, tá? Mas, bom, vou falar sobre essas brocas bem daorinha aqui. Bom, aqui eu tenho essa broca aqui, que aqui é uma broca convencional, né, mas já que eu vou mexer com madeira, dependendo da madeira, você, essa aqui é para madeira, tá? Dependendo da madeira, você vai precisar sim de brocas, mesmo que as pessoas pensem, poxa, mas sempre eu utilizo pregos, mas dependendo da madeira, se você utilizar pregos, você racha a madeira, tá? Então, dependendo da madeira, você vai ter, geralmente a gente utiliza pregos e parafusos, mas se você está montando um telhado, está restaurando uma porta antiga e diversos, sim, você vai ter de fazer um furo antes de colocar o parafuso ou prego, tá? Senão, aí isso vai fazer com que você evite. Então, é uma broquinha estratégica, estratégica, exatamente, pelo fato de ser uma broca muito importante. Vamos ver outro aqui, outra broca bastante interessante. Vou mostrar essa aqui, por que não mostrar essa belezoca? Lembrando, salvo não me engano, essa broca aqui é boche, pequenininha, né? Mas, será que você tem alguma coisa um pouquinho mais bruta? Vamos ver essa broca aqui. Esta broca aqui é uma broca para madeira. Eu utilizo quando estou montando ou restaurando telhados coloniais e mais alguns aí bastante interessantes. Essa aqui é uma broca bruta, né? Mas, muitas das vezes, tem que fazer junção de caibros, caibros brutos, para poder fazer alguns fins estratégicos. Eis a hora da broca ser longa. Assim, você pega de uma vez só. Pega duas madeiras, bruta que seja, coloca uma andulada alta, tudo medido, tudo como deve ser, né? Ali, aí você já fura e perfura as duas. Depois, logo em seguida, vem com a roela e parafuso. E depois, dependendo, você coloca... Muitas das vezes não, muitas das vezes temos a cabeça do parafuso estratégica, já com um formato quadriculado à pó, só para poder entrar dentro da madeira, dependendo de como que você atarracha. Para depois, do outro lado, onde tem um espiral, a rosca, você colocar a roela e porca. E assim, quando você atarracha, vai apertando, vai ficando bem fixo e você consegue terminar de fazer o aperto e a junção das duas madeiras mais brutas com facilidade. Então, é muito importante que você tenha uma broca longa. Mas será que existe brocas mais... Para mim, o ser uma broca bruta tem que ser enorme desse jeito? Existe brocas maiores? Existe muito maiores. Mas eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma broca bruta que também é menor que essa, para trazer agilidade nas suas manutenções. Bom, lembrando que essa aqui é a... Salve, não me engano, acho que é 10 ou 12, mas ela é irruim. Tá? Ela também é da Irwin. Tá aqui. Tá vendo aí, ó? Bem interessante. Meio ano. Tá aí. Tá, agora vamos para... Deixa eu ver se tem mais especificações aqui embaixo. Olha aí. Vocês viram todos... É muito bom. Essa broca aqui é top, tá? É uma mão na roda. Uma mão na roda. Bom... Isso aqui temos uma broca bruta. Aqui, uma broca bruta. E aqui, uma broquinha aqui, estratégica. Aqui, eu vou mostrar para vocês esta daqui. Olha essa belezoca aqui. Aqui também uma broca da Irwin. Essa aqui é uma speedbore. Da onde que temos a diferencial? Olha aqui, ó. As duas são para madeira. E aqui, essa aqui é bem mais parruda, né? E espessura. Olha se eu acho que a espessura dá mesmo. Eu já fiz um vídeo. Eu vou deixar escrito aí. Mas, o que que acontece? Olha que interessante. Essa daqui, ela tem três lâminas. E essa aqui, temos... Essa aqui, desculpa. Essa tem três. E essa aqui tem duas. Faz com que essa aqui tenha uma passada a mais quando você for fazer as suas manutenções. Ou seja, ela vai forçar mais. No entanto, ela vai furar mais rápido, dependendo da robustez da sua furadeira ou da sua parafusadeira. Dependendo do seu martelito, se tiver a modo cotativo, né? Bom, vamos mais um ponto aqui. Olha só. Essa aqui também diferencia um pouco, pelo fato dela ter uma traseira diferenciada. Essa aqui tem uma traseira redonda para diversos tipos de mandriz. Mas, essa aqui amplia as manutenções, tendo essa cinturinha e seno hexagonal. Já que estamos falando de uma broca mais bruta, né? Então, ela vai forçar mais a máquina. Então, obviamente, aqui vai ser um formato diferenciado, né? Um cestavado para não escapar ali do mandril. Muitas das vezes até arranha. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Dependendo se você não colocar direito, até dar uma arranhada. Ou se o mandril estiver cansado, ou se a madeira for muito bruta. Então, escapa um pouquinho. Então, essa aqui é para não escapar e a manutenção ser concluída de qualquer forma. De qualquer jeito, temos algumas ferramentas que asseguram a onda mesmo sendo com isso aqui redondo, tá? Então, temos pontos. Mas, olha só. Geralmente, você tem essa cinturinha aqui para encaixar em chaves de impacto. Então, olha só como que amplia. Não só em chaves de impacto, como em chaves estratégicas, como essa aqui. Aqui estamos falando de 30 N, no entanto, aqui é uma máquina, é uma broca que se adapta bem em diversos. Mas, aqui exige robustez. Bom, vamos colocar aqui. Aqui é só uma simulação, porque muitas chaves de impacto tem esse mesmo mandril 1 quarto de polegada. Então, é desse jeito. Olha, encaixou aqui, puxou. Pronto. Para o seu melhor uso. Um RPM 1, a velocidade dela. Um RPM 2. Imagina isso trabalhando. Não só como isso, temos mais diferenciais nessas brocas. Aqui, olha. Essa daqui, aqui na pontinha, ela tem só uma ponta para encaixar assim na madeira que seja, né? Encaixa na madeira, ela vai fixar e você não vai sair da sua precisão. E você vai conseguir perfurar com mais tranquilidade. Agora, olha a diferença dessa aqui. Essa aqui, temos uma rosca, né? Isso para quê? Isso serve para quando você colocar, ela fixar no ponto seu estratégico. E fazendo uma rosca, ela vai puxar a broca para fazer o furo. E assim, você furar mais rápido ainda. Por isso, o nome Speedbar. Vamos ver mais uma. Mas será que eu mexo só com madeiras, com essas brocas, com esses exemplares de brocas? Não. Temos mais essa broca aqui. Essa broca convencional, 8 milímetros. É uma broca para alvernaria. Pois, olha só a pontinha dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Aqui. Aqui. Aí, olha. Para alvernaria, é essa aqui. Mas qual o diferencial dessa broca? Essa broca tem um diferencial que é o seguinte, muito boa para fazer furos em paredes mais largas, né? 20 centímetros. Por que não? Olha aí. Olha o tamanho dessa broca que eu levo para as manutenções estratégicas. Principalmente para mexer com fio, né? Fio de internet e diversos. Brocas estratégicas. Olha aí. Salvo não me engano, essa é 8. Não tenho certeza absoluta. Mas ela também é uma broca grande, tá? Aqui, não só estou falando da robustez, mas sim da estratégica das brocas. Essa aqui é uma broca grande, que eu aconselho que se você é uma pessoa que faça você mesmo, adquira brocas desse gabarito. São brocas longas, brocas estratégicas brutas, né? Em inglês, estratégica, que é essa aqui. Muito boa para você fazer manutenção. Hoje só foi um vídeo mostrando algumas brocas que eu tenho. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse, largue o joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando bem, ah, aqui temos o escrito aqui, só que está meio apagado, né? Mas essa aqui é uma speedboard da Irume. Tá aí, bem apagadinho. Mas está aqui, tá? Salve, não me engano. Essa aqui é Bosch, essa aqui também é o Irume. Essa aqui é Bosch, mas eu tenho outros exemplares, tanto para mexer com ferro e diversos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!